Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elane Cardoso e quero desejar que todos sejam muito bem-vindos de volta aqui no meu canal. E se você chegou aqui pela primeira vez, quero pedir pra você já se inscrever, coloca o dedo no like aí, dá o joinha pra cima, assiste o vídeo até o final. E se caso você não gostar, você pode mudar aí a sua opinião e colocar o dislike, tá bom? Bom, gente, no vídeo de hoje eu venho aqui, ó, trazer pra vocês um lindo jogo de encomenda. É a continuidade do vídeo anterior, né gente? Eu ia mostrar os dois joguinhos junto, porém, quando eu fui ver eu falei que ia ser um vídeo rápido, só que não, né? Já tava com 16 minutos de vídeo, aí eu falei, não, posso dar continuidade, senão vai virar um vídeo de 30 minutos e elas vão me pegar porque eu falei que ia fazer um vídeo rápido. Então, eu fiz aqui, é, novamente, né, tô gravando do jeito que eu deixei, ó, o último vídeo, tá aqui embalado pra minha cliente, né, que eu vou levar pra ela. Esse joguinho de banheiro, o jeitinho que eu coloquei, tá no último vídeo, vocês vão ver o vlog desse joguinho aqui lindo, de dois corações que eu fiz, tá? E aqui tá embaladinho pra mim, tá entregando já pra cliente. Então, eu vim mostrar pra vocês também esse outro e vou embalar igualzinho, só que eu já não vou mostrar pra vocês como embalo, porque já tem no outro vídeo, caso vocês queiram ver, vocês dão uma olhadinha lá, tá? Que eu mostro tudo direitinho como que eu fiz pra embalar o meu joguinho de banheiro lá, tá? E esse daqui, gente, eu fiz, né, como eu disse pra vocês, é pra outra cliente. Ela pediu nessas cores que eu utilizei, foi o preto fio 6 do Barbante Lima, o grafite fio 6 e o cinza também, todos os ordens 6 da marca do Barbante Lima, tá, gente? Vou deixar aqui, nesse vídeo, na descrição, todas as redes, né, os contatos da fábrica do Barbante Lima, pra que vocês entrem aí em contato com eles, caso vocês queiram estar adquirindo esse Barbante, é de excelente qualidade. Eu gosto bastante, ele é bem macio e muito bom de trabalhar, tá bom? Minhas clientes até hoje nunca me reclamaram, já vendi branco com cru, com vermelho, cru com vermelho, cru com preto, e até hoje ninguém me reclamou de manchar ou desbotar o trabalho, tá? Então, eu acredito que todas elas gostaram também da qualidade do Barbante Lima, por isso eu recomendo pra vocês. Gente, no último vídeo eu mostrei pra vocês que eu tinha feito aqui, ó, 4 descansinhos de copo, 2 na cor do café com leite e chocolate, e fiz pra essa cliente 2 descansinhos também pra dar de brinde, na cor cinza com o grafite, e ainda sobrou bastante linha ali que dá pra fazer mais uns 4 desses daqui. Pra essa cliente eu vou estar mandando esses 2 descansinhos de copo, até perguntei no último vídeo, se vocês colocavam 1 ou 2 descansinhos de copo, peço pra vocês também responderem nesse, se vocês colocam 1 ou 2 em cada joguinho pra dar de brinde, tá bom? Que eu quero saber aí qual é a quantidade de brindes que vocês mandam pra sua cliente quando se trata de descanso de copo. Vou estar pesando aqui o meu joguinho, e vou já estar abrindo ele pra mostrar pra vocês o modelinho desse jogo e o valor, tá? Eu esqueci de falar, vou deixar aqui nesse vídeo, o valor desse joguinho aqui de 2 corações foi de 100 reais, tá? O valor dele eu dei 2 descansos de copo de brinde pra minha cliente. Vamos colocar aqui o tapetinho, ó, um ficou com 252 gramas, vamos ver o segundo, 225 gramas, e 226 gramas. Vamos colocar o jogo completo? 702 gramas, gente, então com um cone de barbante do barbante lima, eu acredito que eu consigo fazer um jogo desse daqui completo, tá? Porque cada cone vem com 700 gramas, tá dando 702, então se eu apertar um pouquinho o ponto eu consigo fazer um jogo completo de uma cor única desse modelinho que eu vou mostrar pra vocês. E o meu descansinho de copo, ele ficou em torno de 20 gramas cada um, olha lá, 722, 742, 43, então ficou com 41 gramas os dois descansinhos de copo, tá? Então se você tiver uma sobrinha aí de 20 gramas de bolinha aí, cês pesam na balança de vocês, se der 20 gramas cês já consegue tá fazendo um descansinho de copo desse aqui com as sobrinhas dos seus fios, tá? Vou abrir aqui o meu joguinho pra mostrar pra vocês, vou dar uma limpada aqui na mesa, tirar aqui essas coisas pra tá mostrando pra vocês o joguinho de banheiro aberto e vou já tá medindo também pra passar a medida tudo certinho pra vocês. E olha aí minha gente, que lindeza que ficou esse jogo de banheiro, a cliente viu uma foto de um jogo bem igual que eu fiz desse daqui também pra outra cliente e ela gostou desse modelinho porque ela queria em cores escuras pra tá pondo no banheiro dela, né? E aí eu fiz tipo aquele degradê inverso, mas na verdade nem é porque não tá em degradê, né? Tá mesclado aqui as cores. Eu fiz a base na cor preta, eu fiz com quatro carreiras a base, depois eu passei duas carreiras na cor grafite, duas carreiras na cor cinza, duas carreiras novamente na cor grafite, sendo que uma já foi de ponto alto fechado e três carreirinhas na cor preta de leque. Foi assim que eu fiz em todos os meus tapetinhos, a única diferença foi a quantidade de correntinhas que foi com 35, 30 e 25 correntinhas que eu comecei aqui meu trabalho. A base é o do tapete prático da professora Pati Kelly e o biquinho é feito de lequinho sem muito segredo, que é os leques de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, pula duas correntinhas de base, no terceiro faz a repetição e depois vai fazer leque sobre leque. O último é com um picôzinho, tá? No meio do leque, em vez de ter duas correntinhas, um picô. Então esse modelinho é super simples, tem vários modelinhos assim na plataforma, então eu tô só explicando que só pela explicação eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer aí o joguinho de vocês, tá? Esse joguinho, gente, ele além de muito econômico, como vocês viram, 700 gramas, né? Ficou o peso dele. Ele é muito rápido de fazer, então se você já é uma crocheteira aí com um pouco mais de experiência, tenho certeza que tem meninas que tem muito mais prática aí que nem eu mesma conseguiria fazer um desse em um dia tranquilamente. É porque eu vivo na correria, então às vezes eu levo dois dias pra fazer um jogo de banheiro, três, porque eu não paro em casa. Eu não tenho aqueles seis horas de crochê direto, que nem muita das meninas faz até oito horas de trabalho, até mais, né? Então assim, tenho certeza que se for uma crocheteira aí das meninas que tem uma habilidade, uma prática maior, consegue sim. E eu já vi que tem meninas que conseguem fazer dois jogos desse por dia, tá? Não é meu caso hoje, não mais. Se talvez eu ficasse só em casa fazendo crochê, eu conseguiria sim fazer dois por dia. Eu consigo aí, me esforçando, fazer um desse por dia e pra mim já tá bom demais. Dá conta, né? Fazer um joguinho na correria que a gente vive já tá no lucro. Mas uma coisa que eu falo sempre pras meninas, assim, minhas amigas que eu converso, né, gente? Que a gente não deve ficar fazendo comparações, tá? Pra que a gente não se frustre. A gente tem que fazer dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas condições. Que às vezes você fica comparando, ah, porque fulana faz cinco mil reais de crochê no mês. Ah, porque as meninas fazem três mil de crochê no mês. Não, faça na sua velocidade, que um dia você vai alcançar que nem elas. Porque elas não começaram de um dia pro outro já fazendo essa quantidade de peças, né? Mas elas se dedicaram, focaram no trabalho delas e hoje elas conseguem produzir tudo isso. Quem viu aí a minha produção do mês de setembro? Eu tava olhando assim, eu falei, a gente não deve comparar. Mas que foi uma produção bem fraca, foi, né? Em relação às outras produções que a gente vê aí na plataforma. Mas eu tô muito feliz, graças a Deus, por isso. Porque foi uma renda que eu criei aí fazendo o meu trabalho, o meu artesanato. Mesmo eu estando doente, a imunidade baixa, tudo. Eu consegui produzir. Então, isso pra mim já é um presente, né? E a gente tem que ser grato, gente. Se a gente produzir um mês pouco, se eu ne um mês eu produzir mil reais. Se no outro mês eu produzir três mil. Todos os meses nós temos que louvar a senhora e agradecer. Porque nós fizemos, conseguimos produzir. Independente de ter sido muito ou pouco, né? Eu sempre falo que até aqui nos ajuda o senhor. Então, a gente pode levar por consideração isso, né? Não ficar comparando, mas se inspirando no trabalho das amigas. Eu não comparo a minha rotina com a delas. Cada um tem sua correria, sua particularidade e o seu limite, né? Então, eu não posso comparar o meu tempo com o das meninas. Mas toda vez que eu vejo um vídeo de produção sendo muito ou sendo pouco, eu tiro uma lição, eu me inspiro, eu me motivo e eu sinto vontade de crochetar. Então, é por isso que a gente faz esses vídeos pra vocês. Pra que vocês venham se inspirar também através da nossa arte, né? Eu espero que esse vídeo tenha servido aí de inspiração também pra vocês, né? Eu vou estar embalando agora igual eu embalei o marronzinho. E vou falar agora pra vocês o valor que eu cobrei. Esse daqui eu fiz da mesma forma, a redinha simples, tá, gente? Olha só, eu fiz a redinha aqui simples em torno aqui, ó, pontos baixos, né? As 35 correntinhas. E eu cobrei nesse jogo 100 reais. A cliente já me fez o pix, agora só falta eu entregar pra ela, tá? Foi 100 reais o jogo. E eu vou mandar de brinde pra ela aqui, esses dois descansinhos de copo. Vou passar a medida pra vocês aqui rapidinho, que eu já tava esquecendo de falar a medida do jogo. O tamanho do meu pé do vaso, gente, ele ficou 62 centímetros de comprimento por 46 centímetros de largura. O da tampa do vaso, ele ficou medindo 55 centímetros de comprimento por 43 centímetros de largura. Também ficou legal o tamanho. E o tamanho do tapete da pi, ele ficou 67 centímetros de comprimento por 46 centímetros de largura. Esse é o tamanho que ficou aqui o meu joguinho de banheiro, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, tá? Que é super importante. Se você não for inscrito, se inscreva. Ativa o sininho e todas as notificações que sempre que tiver vídeos novos aqui no canal. O YouTube vai compartilhar com vocês. Um grande beijo pra todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.